O Senhor sabe como entregar autonomia financeira e poder de compra para alguém que está precisando. Porque o Senhor me revela alguém que tem chorado muito ultimamente por falta de autonomia financeira e poder de compra. Uma pessoa que está realmente precisando comprar algo que precisa. Que está realmente precisando renovar muita coisa e que nada pode ser mudado, nada pode ser renovado porque você não tem autonomia financeira e também não tem poder de compra. E o Senhor te diz, da mesma forma que eu permito que as aves da natureza renovem suas penas, que as árvores renovem suas folhas. Eu permitirei em tua vida que você renove muita coisa aí neste cenário. Que você tenha acesso a coisas novas aí neste lugar. Que você possa ter aquilo que você está precisando. E por este motivo, eu, o Senhor teu Deus, estou te entregando autonomia financeira e poder de compra. Não vai demorar. Eu estarei usando algo que você não entenderá. Que os teus olhos não conseguem enxergar, mas te darei, te entregarei autonomia financeira e poder de compra. É resposta de Deus para a tua história e acontecerá. Deus te abençoe.